Minha galera, vamos correndo ao 1519, a melhor galera do futebol, minha galera, vamos correndo ao 1519, a melhor galera do futebol, minha galera, vamos correndo ao 1519, a melhor galera do futebol, minha galera, vamos correndo ao 1519, a melhor galera do futebol, minha galera, vamos correndo ao 1519, o futebol, minha aqui, vamos correndo ao 1519, a melhor galera do futebol, minha galera, vamos correndo ao 1520, O pra cima do meu jardim Dias o processo a cruz Agora lá, irmão Aqui no mar, aqui no patrão Revolta para morrer Para ter que ser O que é que é que é que é O que é que é que é O que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é O que é que é que é que é que é que é Amém. Amém. Senhoras e senhores, agora nós vamos tocar. A música que emociona essa galera. E a galera vai cantar. A galera vai cantar. O Correda 2019. E o compositor dessa música é o nosso cantador de Doladas, Jazz Paixão. O Correda 2019. Galera! Azul é com o meu pai! A galera! A galera vai cantar. A galera vai cantar. O Correda 2019. O Correda 2019. Eu amo. A gente vai cantar. O Correda 2019. A graça é o seu. A galera vai cantar. Tu é a dor, tu é a dor Só o amor, só o amor Só o amor Só o amor Só o amor É o rindo É o rindo da sua vida Brilhante pra brincar Eu não vou dançar Para o nosso amor O céu promete A guerra entregar a sozinha Eu não vou dançar Eu vou fluir Para o nosso amor Veja a terra inteira No céu No outro lado Eu não vou dançar 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 Tu é a dor Eu não vou dançar 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 Amém. 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 Amém.